Tiago tem 26 carrinhos de brinquedo. Sabendo que Gabriel tem 17 carrinhos a menos que Tiago, quantos carrinhos os dois têm juntos? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Como Gabriel tem 17 carrinhos a menos que Tiago, começamos fazendo uma subtração, 26 menos 17. De onde tem 6 unidades, não podemos retirar 7 unidades. Então, pegamos uma das duas dezenas do 26 e transformamos em 10 unidades. Lembre-se, uma dezena vale 10 unidades. Como retiramos uma dezena, em vez de duas dezenas, ficamos apenas com uma. A dezena que retiramos vale 10 unidades. E então, nós juntamos com as 6 unidades que já temos, ficamos então com 16 unidades. Perceba que é como se a gente escrevesse o número 26 como sendo composto de uma dezena e 16 unidades. Agora temos 16 unidades e desejamos retirar 7 unidades. Ficamos então com 9 unidades. Para continuar com a subtração, vemos que temos uma dezena e desejamos retirar uma dezena. Então, ficamos com nenhuma dezena. Logo, Gabriel possui 9 carrinhos. 9 é a quantidade de carrinhos que Gabriel possui. Lembre-se de algo muito importante agora. Se você gosta do conteúdo deste canal, de matemática, inscreva-se e aprenda muito com a gente. Continuando. A questão nos pede a quantidade de carrinhos que Tiago e Gabriel têm juntos. Então, agora é só realizar a adição de 26 e 9. Tiago tem 26 carrinhos. Isso foi o anunciado da questão que nos disse. Gabriel tem 9 carrinhos. Isso foi o que nós descobrimos. Então, agora é só realizar a adição de 26 e 9 para saber quanto eles têm juntos. Nós posicionamos os números e começamos. Nas unidades, quanto que dá 6 mais 9? Se você não sabe de cor, conte comigo. Já temos 9 e vamos adicionar mais 6. Então, temos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Assim, 6 mais 9, ou 9 mais 6, dá no mesmo, é igual a 15. Deixamos 5 unidades e 1 sobe para a coluna das dezenas. Agora, nas dezenas, 1 mais 2 é igual a 3. Então, juntos, eles têm 35 carrinhos. Item correto, item é. Se você gostou, já sabe, dê like, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!